Agora a gente vai falar sobre a situação do Rio Doce. O sétimo boletim, divulgado pela Defesa Civil Municipal, apontou que o nível do rio até às seis da tarde, medida pelo SAI, era de 3,33 metros. A medição feita às seis da tarde. De acordo com o boletim ainda divulgado pela Defesa Civil, a tendência é que o rio baixe, mas de forma lenta e gradativa. Embora ainda há chuvas, mas, porém, com menos intensidades. Então, a gente volta a falar que a atualização feita às seis horas apontava que o nível do rio era de 3,33 metros. E, claro, o órgão também orienta, ou melhor, reforça que a população redobre todos os cuidados, mantenham todas as medidas preventivas de segurança. E, claro, que em qualquer emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. E também ficar atenta nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, também a imprensa que vem divulgando a situação do Rio Doce aqui em Governador Valadares. Saulo. Obrigado, Miguel, por enquanto, pelas suas informações. Só atualizando, então, a informação que o Miguel acabou de informar, 6h59 agora, a partir das 7 horas, a Prefeitura deve divulgar uma nova medição oficial do nível do Rio Doce aqui em Governador Valadares. Só atualizando uma edição de 6h da tarde, Rio Doce na cidade, 3,32 metros na régua do Saai. A qualquer momento, a Prefeitura divulga novas informações a respeito de quanto está essa medição a partir de agora, 7h da noite, e a gente informa para você aqui no MG Record.